Eu vou curtir, vou badalando, vou tomar muita gelada, saio pelo mundo Eu sou o chefe da noitada, passo no moto ao calango, com a nega do lado Mulher não é problema, eu sou o rei da mulherada, e já tô me chamando de galego pegador O cara do flat moon, quem vem pra fazer amor Já tô me chamando de galego pegador, o cara do flat moon, quem vem pra fazer amor Gatinha chega junto, vem sentir minha pegada, vamos sair pelo mundo Beberia, ouça, 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 ouça Gatinha chega junto, vem sentir minha pegada, saio pelo mundo Beberia, ouça, ouça, uísque ré de burro, e piota pra lavar E quando amanhecer o dia, o café no ápimbar Isso é garoto da pisaria Olha cutuca, cutuca cê doidinho Alô José eu dos teclados, mora e gira a guitarra Eu vou curtir, vou badalar, vou tomar muita gelada Saio pelo mundo, eu sou o chefe da noitada Passo no motel calango, com a negra do lado Mulher não é problema, eu sou o rei da mulherada E já tão me chamando de galego, pegador O cara do fiat mundo que vem pra fazer amor Já tão me chamando de galego, pegador O cara do fiat mundo que vem pra fazer amor Gatinha chega junto, vem sentir minha pegada Vamos sair pelo mundo, beber e assentar Whisky, Red Bull e pioca pra lavar E quando amanhecer o dia, o café é open bar Gatinha chega junto, vem sentir minha pegada Sai pelo mundo, beber e assentar Whisky, Red Bull e pioca pra lavar E quando amanhecer o dia, o café é no open bar Ave Maria É pra tocar nos faridões Garotos da pisadinha Isso é rosca nova Os garotos da pisadinha Olha a cutuca, seu verdinho Que petição Que petição Com a vizinha dessa eu não quero trabalhar não Que petição Que petição Com a vizinha dessa eu não quero trabalhar não O marido dela já tá desconfiado Buscava tudo olhando pra teu choquinho colado A blusinha de rendinha Não podia faltar Com a bichona dessa eu não quero mais trabalhar Que petição Que petição Com a vizinha dessa eu não quero trabalhar não Que petição Que petição Com a vizinha dessa eu não quero trabalhar não Quando ela sai pra lavar roupa Que pina sua bundinha E fica parecendo É pra abrir sua calcinha E descontrolado Sem saber o que fazer Esconde uma monta de oito Pra não não ver Você é garotos da pisadinha Música nova, papai Olha a cutuca, seu verdinho Que petição Que petição Com a vizinha dessa eu não quero trabalhar não Que petição Que petição Com a vizinha dessa eu não quero trabalhar não Quando ela sai pra lavar roupa E pina sua bundinha E fica parecendo É pra abrir sua calcinha É descontrolado Sem saber o que fazer Esconde uma monta de oito Ela não ver Eu digo que petição Que petição Com a vizinha dessa eu não quero trabalhar não Que petição Que petição Com a vizinha dessa eu não quero trabalhar não Ave Maria, ave Maria Garotos da pisarinha É pra tocar nos faredões Os ondas e aliás divulgações O LCDs gravando tudo Olha com tudo, eu sou doidinho E você vem chegando toda sem a minha Agora eu quero ver ralar a teca na latinha Agora eu quero ver ralar a teca na latinha Rala checa na latinha, rala checa na latinha Agora eu quero ver ralar a checa na latinha E dança é essa, todo mundo tá gostando E dança é essa, todo mundo tá fazendo E dança é essa, todo mundo tá gostando E dança é essa, todo mundo tá fazendo E rala checa na garrafa, rala checa na garrafa Agora eu quero ver ralar a checa na garrafa Rala checa na garrafa, a checa na garrafa Agora eu quero ver ralar a checa na garrafa Ave Maria, Ave Maria E você vem chegando toda assanhada Agora eu quero ver rolar a teca na garrafa E dança é essa, todo mundo tá gostando E dança é essa, todo mundo tá fazendo E dança é essa, todo mundo tá fazendo E rala a teca na latinha, rala a teca na latinha Agora eu quero ver rolar a teca na latinha Rala a teca na latinha, rala a teca na latinha Agora eu quero ver rolar a teca na latinha Olha que tu cansa doidinho O Wesley é CD de milagres, gravando tudo ao rio Garotos da pisarinha É pra tocar nos faridões Ave Maria, Ave Maria Tu quer fulé, fulé, fulé Que fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé Que fulera comigo, né, né Tu quer fulé, fulé, fulé Que fulera comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé Que fulera comigo, pra fulera comigo Eu tenho que fazer sacanagem Tirar o meu cangote e me falar bobagem Eu tiro a tua roupa, você fica doidinha Você fica assanhada e toda molhadinha Eu tiro tua roupa, você fica doidinha Você fica assanhada e toda molhadinha Tu quer fulé, 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 é fulera comigo, mulher Tu quer fulé, 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 é fulera comigo, né Tu quer fulé, 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 é fulera comigo, mulher Tu quer fulé, 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 fulera no sexo, né Cutuca, cutuca, cê doidinho Garotos da pisaria Pra fulera comigo tem que fazer sacanagem Cheirar o meu cangote e me falar bobagem Eu tiro a tua roupa, você fica doidinha Você fica assenhada e toda molhadinha Eu tiro a tua roupa, você fica doidinha Você fica assenhada e toda molhadinha Tu quer fulé, 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 é fulera comigo, mulher Tu quer fulé, 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 é fulera comigo, né Tu quer fulé, 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 é fulera comigo, mulher Tu quer fulé, 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 é fulera comigo, né No solinho do sax, men Garotos da pisadinha Filho de mulher que mora no cabaré O que que ele é? É filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que que ele é? É filho de rapariga Garotos da pisadinha É CDM Esse filho de rapariga de pai vive a me chamar Eu vou lá no ratinho, pedi DNA Filho de mulher que se deita com todo homem Como é que esse donado vai ganhar meu sobrenome? Esse filho é seu e eu mandei me ligar Não posso acreditar Meu filho é filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que que ele é? É filho de rapariga O que que ele é? É filho de rapariga O filho de mulher que mora no cabaré O que que ele é? É filho de rapariga O que que ele é? É filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que que ele é? É filho de rapariga Garotos da pisadinha Olha a tutuca, tutuca, seu domingo Garotos da pisarinha Eu sou pegador e gosto da curção Meu carro de passeio é um salto é pancadão Eu sou pegador e gosto da curção Meu carro de passeio é um salto é pancadão O cara do Camaro tá com raiva de mim Porque o Camaro dele pra mim se torna um carrinho E o balão de roubo entrou em desespero Quando chega na fecha o meu salto é falar primeiro Não sei o que eu faço, vai dar confusão Porque a mulherada que é meu salto é pancadão Eu sei o que eu faço, vai dar confusão Porque a mulherada que é meu salto é pancadão Eu sou pegador e gosto da curção Meu carro de passeio é um salto é pancadão Eu sou pegador e gosto da curção Meu carro de passeio é um salto é pancadão Garotos da pisarinha Olha que o cara do Camaro tá com raiva de mim Porque o Camaro dele pra mim se torna um carrinho E o balão de roubo entrou em desespero Quando chega na fecha o meu salto é falar primeiro Não sei o que eu faço, vai dar confusão Porque a mulherada que é meu salto é pancadão Eu sei o que eu faço, vai dar confusão Porque a mulherada que é meu salto é pancadão Eu sou pegador e gosto da curção Meu carro de passeio é um salto é pancadão Eu sou pegador e gosto da curção Meu carro de passeio é um salto é pancadão Meu carro de passeio é um salto é pancadão O salto é pancadão A ave é varia, a ave é varia É pisadinha que tu quer? Então toma Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega em meu quintal Primeiro quero a falha sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega em meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara Olha lá lá A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha foi embora pro sul A perereca da vizinha foi embora pro sul A perereca da vizinha foi embora e me deixou Já vou na pisada Isso é garoto da pisadinha, papai Estourou Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega em meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega em meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara Esse é garoto da pisarinha Alô, Eccano Félix Desde pequeno eu nasci com o dono de ser vaqueiro As meninas me conhecem por ser raparigueira Onde eu chego eu ligo o som, na minha saveira E chamo as meninas pra entrar no desvanteiro Eu já nasci com o dono de ser vaqueiro As meninas me conhecem por ser raparigueira Onde eu chego eu ligo o som, na minha saveira E chamo as meninas pra entrar no desvanteiro Vamos, caixa dinheiro, vamos, caixa dinheiro Bora, 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 é na saveira do vaqueiro Vamos, gasta dinheiro, vamos, gasta dinheiro Bora, 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 na saveiro do vaqueiro Vamos, gastar dinheiro, vamos, gastar dinheiro Bora, 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 é na saveira do vaqueiro Vamos, gastar dinheiro, vamos, gastar dinheiro Bora, 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 é na saveira do vaqueiro Olha a cutuca, cutuca seu doidinho Garotos da pisadinha É pra tocar nos varedões E de pequeno eu nasci com o dono do seu vaqueiro As mina me conhecem por ser raparigueira Onde eu chego eu ligo o som Na minha saveira Chamo as meninas pra entrar no bisoganteiro Eu já nasci com o dono do seu vaqueiro As mina me conhecem por ser raparigueira Onde eu chego eu ligo o som Na minha saveira Chamo as meninas pra entrar no bisoganteiro Vamos, gastar dinheiro, vamos, gastar dinheiro Bora, 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 é na saveira do vaqueiro Olha cutuca, cutuca seu doidinho E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga e fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, machiga a abelha com mel Manda foto pra esse velado com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga e fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, machiga a abelha com mel Manda foto pra esse velado com três no motel Sextou, 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 eu sei Já tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 rebola Sentou com tanta força que tremeu a rabiola Sextou, 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 eu sei Já tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 rebola Sentou com tanta força que tremeu a rabiola Olha cutuca, cutuca seu doidinho Garotos da pisarinha Olha que hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga e fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, machiga a abelha com mel Manda foto pra esse velado com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga e fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, machiga a abelha com mel Manda foto pra esse velado com três no motel Sextou, 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 eu sei Já tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 rebola Sentou com tanta força que tremeu a rabiola Sextou, 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 eu sei Já tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 rebola Sentou com tanta força que tremeu a rabiola Isso é garoto da pisadinha O Wesley Cedrez gravando tudo ao vivo DLS Divulgações Garoto da pisadinha Falando de amor Falou que tô com nojo de tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a pé não fica bamba Pra teu saudade eu vou voltar pra tua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo sem encontrar Falou que tô com nojo de tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou voltar pra tua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo sem encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo sem encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo sem encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Isso é garotos da pisadinha Cê não é novo, hein? É pra tocar nos paredões Alô José Euris A cirurgia, eu tamo junto Canal DLS Junto e misturado com os garotos da pisadinha E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.